Fala pessoal, esse é Novatos na Cozinha e eu vou ensinar pra vocês agora a preparar esse incrível quiche lorraine sem massa, tá? Então ele é feito numa caminha de presunto parma, sem farinha nenhuma, então isso é muito legal, porque fica um prato leve. E acompanhado com uma salada, fica ainda mais gostoso. Vamos lá pro preparo, vocês vão ver como é simples preparar esse quiche. Bom pessoal, o primeiro ingrediente do nosso quiche são os ovos, tá? Então eu vou colocar aqui 3 ovos, vamos quebrar individualmente os ovos, tá? Pra não correr o risco de prejudicar toda a minha mistura, então 1 ovo. 3 ovos. Vou acrescentar já o sal. Eu tô usando uma colher de café, aquela pequenininha, não muito cheia, tá gente? Porque o quiche lorraine é preparado com bacon, que já é salgado, tá? Então vamos misturar os ovos. Olha como é fácil, gente, é muito fácil mesmo, tá? Creme de leite, uma caixinha. Mistura. Outra dica bacana, pessoal, tô começando a receita, vamos aquecer o nosso forno. 180 graus, resistência de baixo, tá? Enquanto a gente faz o preparo, o nosso forno já vai aquecendo. Eu vou acrescentar agora queijo. Aqui eu tô usando queijo prato. O queijo original desse prato, pessoal, é o gruyère, tá? Mas eu tô usando o prato porque é o mais comum e mais fácil de encontrar no Brasil todo. Agora aqui, gente, eu tenho 100 gramas de bacon, que eu já piquei pequenininho e já fritei um pouquinho, tá? Vamos misturar o nosso bacon. Não coloque bacon demais, tá? Senão seu quiche vai ficar salgado, pesado. E vamos aqui para a mágica do sem massa. O que nós vamos fazer, gente? Eu vou usar um potinho e vou fazer uma caminha de presunto, assim, ó, dentro do potinho. Que vai fazer a função da massa, tá? Acomoda ela bem dentro do potinho, para que o nosso quiche fique no formato todo, tá? Pronto, pessoal, meus potinhos estão prontos. E eu vou acrescentar agora o recheio. Olha como é prático, gente. Agora você vai pegar com a colher, para que você pegue também o queijo, tá? Se você virar o pote aqui, pode ser que caia mais ovo batido do que queijo, tá? E é isso, gente. Agora o nosso quiche vai para o forno. E eu já mostro para vocês como é que ele fica finalizado. Gente, olha que lindos esses quiches. Como cresceram. Bom, pessoal, o nosso quiche já está assado. Já deixei esfriar um pouco, tá? Então a gente vai montar, por exemplo, uma folha de alface bacana. Aí a gente pode pôr uma alface roxa. E uma alface menorzinha. Olha que legal. E a base do nosso quiche é esse, tá? Agora a gente vai pegar uma faquinha. Vamos pegar o quiche sem quebrar o presunto, ó, tá? Porque o presunto vira uma casquinha durinha. Olha, ele praticamente sai na mão, gente. Olha que show o nosso quiche. Vamos virar ele assim para ele ficar bacana, ó. Você pode colocar ele em cima da salada. Olha que bacana. Bom, pessoal, o nosso quiche está pronto. E agora a gente vai temperar com um pouco de azeite a nossa salada. Um pouco de sal. Pimenta do reino, se você gosta. Olha que bacana. Um prato super leve, gostoso, sem massa, tá? Então sem farinha. Normalmente os quiches têm farinha. Esse é sem farinha nenhuma. Muito bacana. Para servir como entrada, para servir até como prato principal. Se você quiser uma refeição leve, tá? Quiche Lohen, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda bastante no nosso crescimento. E liga o sininho. Assim você vai ser avisado dos próximos vídeos que a gente lançar. Obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho